Hoje nós vamos falar de segurança no aplicativo. É, no Uber. Por que você deve andar com os aplicativos legalizados? Isso é importantíssimo. Estamos aqui com um dos aplicativos aqui do município de Sapezao, da Urbano Norte, para nos dizer o porquê da segurança dos passageiros. Eu quero enfatizar, a segurança é chamar pelo aplicativo. Você tem aí a facilidade de estar baixando através do seu celular, pelo QR Code, pelo iOS, a chamada pelo aplicativo. Essa é uma segurança que você venha a ter através dos motoristas, todos legalizados pela prefeitura, vistoriados. E sem contar que você tem aí um seguro de uma certa quantia por você estar andando nesse carro, é assegurado de todas as formas, né? Motoristas esses também que são ali passados de todas as formas pela prefeitura para ter essa segurança. Então você tem um respaldo, chamando pelo aplicativo, a sua corrida, ela fica registrada, a gente consegue ali tirar todo o registro dessa corrida chamada pelo aplicativo. Essa é a importância hoje. Quando a pessoa chama pelo aplicativo, a plataforma, de certa forma, já sabe realmente para onde está indo, com quem está indo, valor da corrida, tem tudo isso, né? Tem tudo isso, fica ali uma ficha desse cliente, com o nome do cliente, com o número do telefone, o percurso que ele faz, até mesmo não é só uma segurança no trânsito, mas vem a ser uma segurança até mesmo se acontece algo e a polícia precisa desse relato, tem tudo no sistema registrado essa corrida. Então essa é a importância. Existe hoje dentro de Sapezal uma abertura muito grande no privado, onde as coisas talvez fiquem mais fáceis, às vezes na pressa do dia a dia, eu vou ligar para um amigo Uber ou para uma amiga e vou solicitar. Porém, ao sair de casa, você não sabe o risco que vem ocorrer ali na frente. Às vezes a gente acha que nunca irá acontecer com a gente, mas passa-se numa esquina, acontece um acidente ou outro, você não tem respaldo chamando corrida pelo privado. Você está respaldado chamando a corrida através do aplicativo, não importa qual seja, né? Mas chama pelo aplicativo, é a sua vida, é a sua segurança, é um motorista que ele tem a sua ficha passada pela polícia, esse motorista, ele tem todo um aparato de estar carregando você no seu trajeto, levando e trazendo. Então hoje, Pavão, essa é a nossa segurança. Estamos hoje aqui em Sapezal numa luta muito grande para derrubar os privados e incentivar os clientes e fazer com que eles entendam a importância de chamar pelo aplicativo. Então essa é a sua vida, nós estamos lidando hoje com vidas e temos que ter essa segurança, né? Hoje a Urbano Norte, ela tem uma segura, ela tem advogado, se vier acontecer alguma coisa com você, você chamando pelo aplicativo. Temos o QR Code, temos a iOS para você estar baixando, jogamos toda semana nas redes sociais. Então é assim, é vidas. Então preserve a sua vida. E não precisa ser só da Urbano Norte, né? Tem vários outros aplicativos no nosso município, mas a questão é que todos estejam legalizados perante a prefeitura, né? A gente, gestores dos aplicativos, a gente corre em cima disso, a gente orienta todos os motoristas que passam por uma vistoria pela prefeitura. Os carros são vistoriados. Então assim, chamem pelo aplicativo. Não importa se é da Urbano, se é outros ou outros, mas chamem, é a sua vida que está em segurança. A população precisa nos ajudar quanto à administração. Então é um pedido da administração para proteger a população. Hoje a gente tem vários aplicativos, transporte através de aplicativos, e o que a gente tem visto como prática é solicitação desse aplicativo através de WhatsApp, através de ligação. E o que eu posso dizer sobre isso? A única forma de garantir que esse transporte passou por uma inspeção, que esse motorista é uma pessoa de boa índole, de caráter, por quê? Quando ele faz o cadastro aqui na prefeitura, nós solicitamos antecedentes criminais, nós solicitamos os documentos do veículo, é exigido o seguro do veículo e passageiro. Então é a única forma da população ter a garantia de seus direitos quanto usuário é através da plataforma. Então o que a gente pede? Aqueles usuários de aplicativo solicitem através da plataforma. Estão tendo dificuldade em solicitar esse transporte através da plataforma? Eu peço até que abra ouvidoria, porque a plataforma tem que fornecer esse recurso para o usuário. Caso ela não forneça, nós podemos também estar intervindo. Então tem mais essa opção. Essa segurança é para todos, não é só para o usuário, como também para os motoristas, enfim, para todos. É, porque evita de ter o transporte clandestino, o transporte irregular. Hoje, quando você faz uma solicitação de transporte por aplicativo, não estando dentro do aplicativo, ele é um transporte irregular, sujeito às penalidades criminais e tudo mais.